E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E algumas pessoas pediram pra eu falar um pouquinho mais e mostrar o helicóptero Antes deixa eu só... ó, peguei um absorvente gente, meu Deus Algumas pessoas pediram pra eu mostrar e experimentar os helicópteros, né galera? Em detalhes e tal, então vocês podem ver que todos eles tem uma área diferenciada O que é bem maneiro E aí ele tem um tanquezinho aqui e tal, um controlinho, uma alavanca, um motor E aí em cima aqui tem a hélice que gira e a gente consegue olhar pra tudo isso quando a gente tá nele, tá pessoal? É o seguinte, como que funciona a pilotagem dessa bodega? Enquanto isso eu já vou pra próxima torre também Deixa eu ver só se tá marcada aqui, tá marcada a próxima torre, certo? Você aperta o X pra subir, o bolinha pra descer E com o R2 você pega a sua arma pessoal Sim, a arma que você está usando, tá? A arma de uma mão que você estiver usando Você pode controlar a cabeça do seu personagem pra um lado e o helicóptero pra outro Então, o ideal é que você sempre mantenha esse negocinho aí, esse velocímetro na frente, né? Olha, ó, que nem tem um cara ali, ó Vamos ver se eu consigo matar ele daqui de cima, ó Nossa senhora, véi Turbilei o cara de tiro ali Caralho, tô levando tiro com sua porra, mano É difícil controlar essa bodega aqui Matei Beleza Se ligaram? Como é que funciona? É maneiro, véi Então vamos dar mais uma voadinha até a próxima torre ali Pessoal, na lista de desafios mandou pra eu dominar uma torre por cima Ou seja, já chegar com o helicópterozinho ou com a wingsuit, né? E parar em cima da torre A wingsuit eu ainda preciso treinar Eu não sei nem se eu liberei já a wingsuit, né? A wingsuit é aquela roupa que você pula e abre os braços e ele sai voando Eu ainda não testei ela aqui no single player Eu testei só no multiplayer E aí o ideal do helicóptero é sempre você manter uma altura consideravelmente baixa Assim que se você sobe muito, você ferra tudo O legal é que você pode manter o pra cima segurado, né? Que você já sabe que ele vai pra direção certa E aí você pode admirar a paisagem O que também é bem interessante, né, pessoal? Mais um vídeo liberando a torre Mas também mostrando alguns extras do jogo Porque eu sei que vocês curtem Então vamos sempre aí trazendo Cara, esse jogo tá sensacional, velho Esse jogo realmente ele conseguiu aí Muitas vezes tirar a minha vontade de jogar GTA pra jogar ele E eu fico muito feliz quando um jogo realmente supera a expectativa Se nem for esse Far Cry Tá, tá assim, de outro mundo, velho Bom, beleza Ali tá a torre Eu acredito que vai ter segurança nela Então eu vou ter que provavelmente, né, mandar bala no bagulho Mas vamos ver o que vai acontecer Antes de falar qualquer coisa, né, velho Deixa eu tentar subir um pouquinho ele aqui Ó, talvez eu já consiga Acho que eu vou conseguir passar direto nele Ó, até tem guarda nela mesmo Mas eu acho que eu vou conseguir chegar aqui, ó Cheguei Pera aí Aterriza Ai, 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 aterriza Ih, eu vou ter que jumpar De pula então, vai Ai, ai Ai, moço Não deu muito certo, pessoal Eu acabei escorregando Que nem o escorregador ali do bagulho E caí que nem um cocô Ah, velho Não foi boa a ideia Parecia ser boa, mas não foi Vamos ver onde é que ele vai voltar Tomara que eu volte Ah, voltei na torre, né Voltei normalmente aí Mas beleza Pelo menos agora é certeza que a gente consegue Ó, eu tentei Desafio por enquanto não concluído, tá Da próxima eu tentei de novo Essa torre aqui é maneira, hein Olha a estrutura dela, velho É toda cagada, mano Caralho, gostei Deixa eu me esconder aqui Já pegamos o primeiro Zé Ruelo ali Certo, na câmera Eu vi um aqui pelo mato Eu perdi ele de visão Olha que merda Então vamos já começar Aquela flechada Aquela flechada que vocês gostam, né Aquela assim, ó Pera aí Tem que colocar ele bem na pontinha ali, ó Ih Nossa, acertei onde o pezinho dele Tava levantado ali, ó Agora foi Beleza Tá Vamos de maneira Estratégica, certo Eu vou pelo meio do mato aqui Com muita cautela Torre normalmente é fácil de matar os caras Que ficam na região dela, ó Já tô vendo o outro daqui, ó Vamos lá O pessoal gosta da facozinha, né Vamos botar uma facozinha nesse aqui, ó Um, dois, três e Tchau Opa Quem foi que me viu? Alguém me botou na mira aí Opa ali Já vi daqui, já Então é o seguinte, ó Já vamos matar primeiro o cara que está atrás, né Ó Deixa ele vir Pera aí Toma O outro me viu ali? Pera aí Vamos já acabar com o próximo ali Que talvez tenha me visto, ó Tô como um caçador aqui No meio da floresta Pera aí Tem um por aqui, ó Errei Ih, caralho Tem mais aqui Ai, ai Caralho Esse cara é chato, mano Forte pra cacete Deixa Ah, bosta Usei seringa Eu queria usar a cura normal Sem ser com a seringa Demorou Matamos a galera Bora limpar a torre Deixa eu ver se o cartaz está por aqui É, eu não achei o cartaz O cartaz tem sempre que limpar ele Porque ajuda, né Ahn Tá Por aqui, então, é o caminho Ou não É, tem baú aqui, né Beleza Tem munição, ó Peguei a munição Tranquilo Tô com o bolso cheio Eita, porra Minha carteira tá cheia, velho Preciso depois eu comprar coisa Vou comprar um arco melhor Da próxima vez que eu for Custa acho que 60 mil o arco E é maneiro E preciso dar um jeito de aumentar Minha carteira também Porque tá estourando limite De dinheiro nela aí Caraca Ahn Bom Vamos procurar aqui mais uma subidinha, né Essas duas aqui não tem muito segredo, não Tá Já achei, já Achei a cordinha É só dar a volta por aqui Passar por fora A gente tá desbravando juntos, tá, pessoal Nunca subi nas torres Então eu tô subindo pela primeira vez com vocês A dificuldade que eu tenho É a dificuldade que muitas pessoas podem ter também Ou não, né Enfim Às vezes a pessoa pode ter muito mais dificuldade Ou pode ser muito mais fácil Mas vamos lá Ah, qual que é a torre, né Sempre importante eu mostrar Eu sempre esqueço Ahn Seria a segunda torre do jogo, né Eu fiz a terceira da última vez Então dessa vez seria essa torre aqui Ahn Vamos ver o que que ela vai liberar Ahn Porra, aquilo ali foi uma armadilha pra mim, hein, véi Caraca Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui Não consigo Caralho Nossa, pior que é chato, né, mano Essa mina fazendo propaganda do pagamin Dá muita raiva, véi Opa Pera aí Agora vai Aqui, ó Ah, caralho, véi Que merda Tem que ir correndo ali naquela bodega Porre É por aqui mesmo, né Não tem madeira Ah, tem madeirinha, Pati Caralho, como você é burra, hein, véi Meu Deus Deixa eu pegar uma flecha aqui Beleza Onde temos subida Onde temos subida Será que isso aqui quebra? Quebra, beleza Ó, quebra pra liberar uma caixa, véi Tigre de plástico Tchau tudo Aqui tem mais uma subidinha A gente se pendura aqui Maneiro Uma rampinha Opa Quase pulei demais ali Ok Tem uma cordinha aqui Ah, garota Essa aqui agora foi tranquila, hein, velho A torre é larga, né Tem umas torres que são bem difíceis de subir Essa aqui é uma das fáceis Precisa de ser bem alta Vai Sobe, homem Subi Tranquilo, chegamos no alto da torre do sino Já vamos quebrar o radinho aqui, louco E vamos ver o que que vai liberar aí na região Terceira de 17 torres liberada Vamos ver o que que a gente vai conseguir visualizar daqui de cima Deu uma voada louca da águia Casa de Prabim Uma localização descoberta Beleza Quarto triste de Satish Tem gente queimando rebeldes ali, hein Tem a toca do tigre, caralho A toca do tigre Eu fui desafiado esses dias A Ir lá e matar o tigre que tá na toca do tigre, certo Então, caralho Eu quero procurar a localização ali da toca Liberou o mapa, certo Eita, pô Eu não sei onde é que fica a toca do tigre Aqui, ó Tá aqui, ó Toca do tigre, velho É o seguinte Se vocês quiserem ver Olha só Peguei uma sniper agora grátis Boa Porque sniper é bom nesse jogo Então, pessoal Seguindo Se vocês quiserem ver Eu ir matando o tal do tigre na toca dele Não percam o próximo vídeo De Fair Cry 4 Beleza Eu espero que tenham gostado de mais desse vídeo Liberando uma torre bem simples, bem rápido Quem tá curtindo Lembre-se Vocês podem mandar desafios Ah, Patife Limpa o posto só na faca Que eu fiz Nossa, foi sensacional Aliás, aquele vídeo Então, assim Estou aí para desafios também, pessoal Espero que tenham gostado Muito obrigado Até a próxima Até aqui Um abraço do Patefa Até a próxima E valeu